E ae tropa, ae tropa, diferente com o Bocão, mané, sem neurose, muito feliz, vambora, vamo começar, sem muito papo e muita música, vambora, vem de sete, pô Esse é o pique do baile de Macaé, DJ Bocão que tá no controle da putaria, botando as paçoas xereca É do batalhão, segura o baile de Chaves, mané E Macaé, Macaé, DJ Bocão, só no beat sério e coisa Eu consegui, olha, minha roupa nova, tô feliz com a moda, só que lá lá, tô felizão com o chefe E deixou de AR, minha bloc nova, pra me deixar Sou jogador, claro, que que é bochado, perfume novo, tá exato Então joga assim, checa, esfroga na peça, que eu banco a festa, pra tu sentar Então joga assim, checa, esfroga na peça, que eu banco a festa, pra tu sentar Pipoca, 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 pipoca Só no beat sério Ritmado, ritmado, muito, muito ritmado Me separei Eu que eu tentei Não ser moleque com você eu tentei Mas quem não erra em 2023 Tava tudo perfeito esse ano até pro virar minha ex Eu já tava curtindo com os mano mas você postou que eu chorei E quem te disse que eu amei e não chora Te quis gozar mas eu pisei na bola Eu queria até andar na linha mas o tesão não colabora Por causa disso que estou com a namora Vou comer com as amigas porque elas querem me dar Se quiser citar Tu não é talarim Os seus desejos realiza A convocação confirmada do técnico das fodas Rolés em pela Brasília certo Putaria rola Se a tropa tá em campo certo Chove pelereca Pecadelas nunca erra Fica tranquila com a... 0011 é a formação da sexta-feira Cheira o atacando é um pedaço de risco Eu vou te chamar VN da glória Vou te chamar o bravo do youtube Bora fazer sexo Bora, bora quebra a cama Bora só trans, lá depois tu volta pra quem tu anda Bora fazer sexo Bora, bora, bora quebra a cama Bora só trans, lá depois tu volta pra quem tu anda Mas ao terror do Kama Sutra Apariano nato quebra a cama dessas putas Humi sua amiga, me desculpa PH é pequeno, mas mulher tem que andar junto Viu? Me fiz de ledo por um tempo Viu? Tô te assumindo o meu momento Põe, mas as cara que joga dentro Põe no pé do meu pau, só tem Machuquei, machuquei A choca da parte, ela geme bem E pegue em play, machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se querer você, machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se querer você, machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se querer você, machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se quer negociar, mas o que, machuqueira Ela ficou de 4 e pulei no carro Se quer negociar Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de 4, você me dá de frente Se ela deu pro vapor, você dá pro gerente Se ela sarra no pau, você sarra no pente Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de 4, você me dá de frente Se ela deu pro vapor, você dá pro gerente Com a porrada é forte, ela vem ciente Doida pra sentar na tua Vai passar o fim de semana, com a tropa da Brasília Vai passar o fim de semana, com a tropa da Brasília Vai passar o fim de semana, com a tropa da Brasília Vai passar o fim de semana, com a tropa da Brasília Vai passar o fim de semana, com a tropa da Brasília Vai passar o fim de semana, com a tropa da Brasília Ah, de festa pro Bocão, né? Vamos nesse pique, nesse pique Gente bem maneiro, a minha topinha de Macaé e das outras campos Vamos nessa, vamos nessa Alô, minha topinha de tal cara nesse pique Esse é o pique do baile de Macaé DJ Bocão que tá no controle, na putaria Bota nas paçoas, xereca E aí, DJ Bocão Só no beat série E aí, DJ Bocão E aí, DJ Bocão E aí, DJ Bocão Só no beat série Ei, Moto Tag Eu quero que tu me leva No baile da China Pra dar a xereca Ei, Moto Tag Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a peça Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que faz gostoso Ei, ei Moto Tag Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a peça Pra dançar a peça Ei, Moto Tag Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a peça Esse é o fim do baile de maquiaé Se tem baile no morrão Já sabe onde é o setor Que o Pozinho malvadão Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é carme a glock O RW confirmou Se quer cair com popô Novinha Não cai Já que você duvidou Do que sou capa Timaceto depois do baile 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 Se quer cair com popô Novinha Não cair já que você duvidou do que sou Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Bade de bucão, rebenta minha xereca Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Bade de bucão, rebenta minha xereca DJ bucão, seu filha da puta De quatro tu me bota, de frente tu machuca DJ bucão, seu filha da puta De quatro tu me bota, de frente tu machuca Mima certa, me maceta, me maceta, me maceta Bade de bucão, rebenta minha xereca Mimaceta, 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 mimaceta Pode de bocão, me penta magenta Pega minha picareta, bota a bota Pica preta, bota a porta, fica gueta Pega minha picareta, bota a bota Pica preta, bota a bota Pica preta, bota a bota Pega minha picareta, bota a bota Pica preta, 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 bota a bota Esse é o pique do baile de Macaé DJ Bocão que tá no controle da putaria Botando espaço a xereca E Macaé, Macaé E aí DJ Bocão Só no beat série Cafá fofo do Bocão Aonde ela sempre fica Piranha aventureira Que só quer maconha e pica Cafá fofo do Bocão Aonde ela sempre fica Piranha aventureira Que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Genial pro seu soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Genial pro seu soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Genial pro seu soldado Quando eu falei DJ Bocão Ela jogou na minha cara Porque eu sou criminoso Bota bloco de rajada Então falei pra ela Novinha nesse instante Joga a putaria pra trás E vem chamando os traficantes Vem pro malim de Macaé Cacito de Guino DJ Bocão anda atrás Já doida por cima Fuma escanque Vem pra fim 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 Vem pro malim de Macaé Cacito de Guino DJ Bocão anda atrás, já não é da pra cima, fome escaca Vem tá fim, vem tá, 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 vem tá Esse é o pick do baile de Macaé Joga na frequência do rá, que hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato, alemão nem sobe porque sabe que a bala foge Elas gostam de baile de marginal, quer sarrar na Glock, quer sarrar no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer vir pra Macaé, que só tem bandido mau Quer vir pra Nova Holanda, que só tem bandido mau Quer dar pro DJ Marlon, que tem a cara de mau Quer dar pro Bocão, que tem a cara de mau Vem mulher pra Nova Holanda Elas gostam de baile de marginal, quer sarrar na Glock, quer sarrar no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer vir pra Macaé, que só tem bandido mau Quer vir pra Nova Holanda, que só tem bandido mau Quer dar pro DJ Marlon, que tem a cara de mau Quer dar pro Bocão, que tem a cara de mau Exper EEruro Legal Quer vir pra Nova Holanda Igrena Que C Seja C Seja Para tudo na Nova Holanda que elas vão ficar de conta Vem da cavalgada, vem da cavalgada Vem da cavalgada, vem da cavalgada De 4, 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 de 4 Novinho, novinho, a decision de 4 Tu vem trazendo a sacanagem Novinho, novinho, a desce de fato Vem fazendo a sacanagem Vem mulher pra Nova Holanda Hoje o baile tá lindo, baile aspirante fora Vem de todas as partes pra sentar pra nossa troca Essa novinha anda onde? Ela tem mó rabão Essa novinha anda onde? Ela tem mó peito O baile tá lindo, baile aspirante fora Vem de todas as partes pra sentar pra nossa troca Essa novinha da antes, ela tem mó rabão Essa novinha da antes, ela tem mó beidão Que por sê, que por sê, que por sê, que por sê Nova Holanda é muito bom Que por sê, que por sê, que por sê Nova Holanda é muito bom Tá falando até muito bom Tchau